Foi publicada hoje a lei que permite que agentes de saúde entrem em imóveis em situação de abandono na ausência do proprietário. Os agentes vão poder pedir ainda a ajuda da polícia. Mesmo com o tempo seco e frio, profissionais da Vigilância Ambiental do Distrito Federal continuam a fazer ações de combate ao mosquito Aedes aegypti nos bairros de Brasília. Encontrar focos de larvas do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika nesta época na capital federal é raro, mas os trabalhos se concentram na identificação de materiais que possam acumular água quando o período de chuva chegar. Os ovos ficam vivos até 400 dias no seco, então se a gente tem depósito em potencial, logo que vier as chuvas, os ovos vão entrar em contato com a água e vão eclodir. Em 30 minutos em contato com a água eles já eclodem. Então a gente já tem uma nova infestação de mosquitos, por isso a importância de prevenção. A partir de agora, uma lei federal que trata das medidas para combater o mosquito Aedes aegypti traz mais garantias para o trabalho dos agentes de vigilância em saúde. A lei permite, por exemplo, o acesso forçado em imóveis abandonados ou quando o proprietário recusa o acesso dos profissionais. A lei, que passou a vigorar a partir desta terça-feira, traz outras medidas, como fazer atividades de limpeza de imóveis com a participação da comunidade aos sábados, realizar campanhas educativas de orientação às pessoas e visitas a imóveis públicos e privados para eliminar focos do mosquito. Essa lei, ela colabora muito para que as pessoas se sensibilizem e façam o que a gente é adentro imóvel dele. Eu acho que vai ter uma funcionabilidade melhor.